Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como programar postagens do TikTok é muito rápido e é muito fácil, certo? Primeiramente você vai ter que logar no seu TikTok e no seu celular e transformar a sua conta em uma conta comercial, uma conta profissional, certo? Pra você fazer isso, então você tem que entrar no celular, não tem como você fazer pelo computador, certo? E aí é só você ativar lá. Depois disso você vai voltar aqui no seu computador, certo? Infelizmente não tem como você programar pelo celular, esta opção só tem no computador até o momento que eu estou gravando este vídeo aqui, que no caso é o dia 7 de 12 de 2022, certo? Espero que futuramente eles coloquem pra celular, porém por enquanto é só pelo computador, beleza? Então você vai logar aqui no seu TikTok em tiktok.com e depois você vai clicar aqui em cima em mais carregar, ok? Após isso, você espera um pouquinho e logo aqui você vai colocar o seu vídeo, né? Você vai arrastar o seu vídeo pra cá ou você pode clicar e selecionar o vídeo. Aqui você vai colocar a legenda, aqui você vai poder selecionar a capa do seu vídeo e aqui, que é o que interessa a gente, é no caso o programar o vídeo, né? Você vai clicar aqui em cima e vai estar aparecendo programar aqui embaixo. No caso, essa minha conta aqui eu não ativei a conta profissional lá, porque é uma conta apenas de teste, né? E depois eu teria que estar desativando, porém é só você colocar aqui, é programar, colocar o momento que você deseja programar o seu vídeo. E aqui também tem outras coisas, né? Como permitir aos usuários comentar, dueto, costurar, aí você pode desmarcar caso você quiser ou marcar caso você também queira, certo? Aqui você também pode executar uma verificação de direitos autorais, porque aqui eles vão verificar se o seu vídeo possui violações em potencial de direitos autorais. E é legal você fazer isso daqui pra no longo prazo a sua conta aí não ser derrubada, né? Então depois de você fazer tudo aí, você clica em publicar e pronto, você já programou aqui a sua postagem no TikTok. Mas e aí, você conseguiu programar a sua postagem no TikTok? Comenta aí embaixo e também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal pra você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.